Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o ciclóvão Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o ciclóvão Mano, é que eu transo pra porra na chota da pia só Começa certo, o popó responde daquela forma, interessante, que a gente é gostoso É isso mesmo, aê, aê, aê Batalha do estudante, mais brava da cidade, só tapa De qualidade, só tapa, de qualidade E é batalha do estudante, se todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Tá porra Que gostosinho Você é o popó, você aqui não tem um dom Você é T.I.M, dá um soco, mas na sua mão tem pompom Não adianta, Jão, você não tem um dom Eu vim com um flowzinho de pôr sem dom E eu te explico agora porque você é vacilão Popó é um cracudo que ficou com o cu na mão Mas do jeito que você rima, você marca a touca Do jeito que você fala bosta, acha que você tá com o cu na boca Aê, você não arruma nada Esse moleque é foda e não tem decorada Mas esse é o popó, pagando de vacilão Não manda porra nenhuma e o suporte é dele o quê? Tá me tirando, seu cuzão? Falou que na minha mão tem até pompom Tem não, tem o São Jorge Pra matar aqui esse dragão É, o bagulho é foda, seu cuzão Matando esse cara, fala Eu tô endemoniadão Não, aqui não Bagulho é foda Mais demônio do que eu Vai voltar pra sua jaula É, o bagulho é foda Aqui eu sou o rei dos demônios Já você é só escravo Ah, entende aqui, eu trouxa Você é muito ruim Falou que eu cuspo bosta E vou cuspir é mesmo Olha só, rapaz, eu falo Iori, Iori, Iori Outra bosta apanhando do popó arrombado Aê, família, vocês ouviram a Simas, certo? Aê Quem gostou da Simas do Iori faz muito barulho Quem gostou da Simas do Popó faz muito barulho Popó avançado Certo, família, terminou, começa Põe um avanço Monsse Cantinho do vale É, é cantinho do vale agora, popó Coratio é contante Repite essa prosa Ah, é choque Cantinho do vale agora, popó Chama seu bordão Cantinho do vale, coratio, gostar Que o que vocês querem ver Sangue, 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 sangue O branco já levantou O cantinho tá na mente O que cês querem ver Sangue, 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 sangue É, é Ah, ah Pois eu sou popó Vou te falar um bagulho, cuzão Vai apanhar, é o Iori É o terrorzinho, 4x4, malvadão Vai apanhar, trouxa É, trouxa, trouxa, trouxa Não fique no xamã, amassando o Iori Ele só vai apanhar Bagulho é fato, cuzão Entende aqui, vou passar até no seu rito É, bagulho é fato Amassando o xamã, Iori, mais um jumento Com isso, é, bagulho é fato Vou ser muito ruim, vou até falar Coloca juju na cara, porque Sua inveja tá suave, não quer enxergar Mano, você vem falar que cê é o xamã Só que você não é o brutang MC, Iori vai agora te transformar em suco No máximo, você é o brutang Ei, pega a visão que eu vou chegando Caixa aqui no beat, aqui na voz Sabe vagabundo que popó tem cara de bunda E hoje nessa cara de bunda eu vou passar um hipogós Sabe que agora você aqui é um vacilão Nossa, o popó é todo engraçado Cê acha que eu vou perder pra um cara Que rima jacaré com macarrão Pega a visão que eu vou chegando Sabe que aqui cê é vacilão Falou que você é o demônio na minha frente Você vai ver todos os demônios mijando no seu caixão Terceiro! 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 Só demônio e mijão Aê, popó começa E olha o que ele foi Três vezes né, que tá tardão né Tem os moleque de menor Tem que ir embora Não, você é malandro Tá louco? Foco na batalha Entendeu? Uou, 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 uou Uou, uou Ei, 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 ei Bem-vindo ao meu poema, minha senhora Matando o Ione nessas horas e escrevendo umas histórias É, o bagulho é fato Aqui é só no beat do Xamã vai te matar, cuzão Bem-vindo ao meu poema, minha senhora Quarta-feira tava como Cascadura na cintura Adota pistola Tipo Nazaré Tedesco Eu fui pra frente do Bradesco Só tomando meu efezco De acelera e de timarola Nossa! Usou a música toda, inovador Não tem rima e muito menos boa É, você é muito fraco, cuzão Aprende a lidar com os versos da mente, cuzão É, você que puxou de Xamã primeiro, na tranquilidade Eu também puxei Xamã e te ganho na modalidade Falou da Juliette, não adianta Ela tá protegendo minha pupila pra não perder pro pilantra Ô, pilantra Cala sua boca, tá engasgado com a garganta É isso, o bagulho é fato Você é muito ruim, tem orelha e não passa de um cabalho P, 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 esse é palhinha Só porque o seu vulgo é popó Você vai ciscar que nem galinha Eu vou ciscar que nem galinha Mas antes de você falar Tensa quem foi o ovo na sua cozinha ó o o o jo já o que Quem põe o ovo na minha cozinha é aliado, é com o meu trabalho, se serve o seu curto, muito obrigado. Aê família, muito barulho pra essa batalha, caralho! Aê, por ordem de rima, quem gostou das irmãs do Popó faz muito barulho! Quem gostou das irmãs do Iori faz muito barulho! Popó! Iori! Iori, certo? Iori, próxima fase!